O doutor Pedro Passos Coelho é um excelente candidato, é uma pessoa que tem todas as condições, falámos de imagem, antes do início do programa, desculpe dizer, mas tem uma excelente imagem, é um político moderno, é um político que tem tudo para ser um grande candidato e um bom primeiro-ministro, porque é um homem bem preparado. Agora reparem no seguinte, a componente pessoal dele e a maneira de estar dele na vida e na política, ele não é uma pessoa muito aberta a estas mentiras, a grandes manobras de marketing, é uma pessoa que tem seguido um caminho de muita racionalidade, muita segurança no seu discurso e por vezes, como aconteceu, repare que houve já umas derivas populistas, por exemplo agora neste fim de semana de um presidente de Câmara que atacou gravemente o CDS e o seu líder Paulo Portas e o próprio Pedro Passos Coelho agarrou no microfone e quase mandou o calar e dando por outro lado também um ar de autoridade, de liderança, que é muito importante, mas eu queria só chamar a atenção do seguinte, é que hoje em dia nós vivemos uma democracia basicamente mediática e de soundbite e de facto o mais objetivo nesta campanha tem sido o doutor Paulo Portas. Quando ele consegue criar, eu vou dizer quatro frases, o PS é incompetente, o PSD não é conveniente, foi qualquer coisa assim. Ou a outra frase, o PS deixou a dívida, o PSD trouxe a dúvida. Se quer fórmulas mais eficazes para chegar rapidamente uma mensagem à população, as pessoas compreendem o que ele está a dizer. A questão é que, porque eu penso que é muito importante aqui também analisarmos é, mas quer alcançar quem? É mesmo a população ou é os jornalistas? Que é diferente. Eu concordo inteiramente. Eu acho que o doutor Paulo Portas, em minha opinião, tem aproveitado bem o facto do senhor doutor Passos Coelho não querer ser demagógico, tem-se posicionado como uma alternativa, sabendo que pode subir, porque efetivamente esta recente chegada ao poder doutor Passos Coelho dentro do PSD ainda não lhe permitiu ter aquilo que nós, às vezes dizemos, grávitas, o peso suficiente para ser incontestavelmente o líder do centro direito em Portugal, mas o doutor Paulo Portas não está a vender 300 no final do dia, os portugueses vão perceber isso, não é? Aquelas velhas coisas que se diziam do Paulinho das Feiras, etc, etc, ele não está a vender 300, ele tem que parar um pouco com estes slogans baratos de rima de concurso radiofónico, porque vai ser penalizado por isso. Há bocadinho dizia uma coisa... E os portugueses conseguem discernir essas estratégias de marketing? Conseguem completamente. O que é um soundbite, que é uma promessa... Sobretudo a esse nível, sobretudo a esse nível, porque se forem promessas, vamos ver, nós não podemos, neste momento, o que era importante para Portugal era que as nossas exportações crescessem e que as nossas importações descessem um bocadinho. Se nós impusermos determinado tipo de taxas ou impostos na importação de whiskeys de luxo, jeans internacionais, vodkas, os carros mais caros, mais tarde, etc, impediríamos que isso entrasse. Obviamente que estamos às vezes limitados pelas regras comunitárias e não podemos fazê-lo. Mas se um líder disser, se um líder político disser, o vinho nacional vai manter o IVA a 13%, mas o vinho importado do estrangeiro passa a 23%, isto é fácil de dizer. Nos agricultores que produzem uvas para vender às adegas, que depois vendem a quem produz os vinhos, até isto pode pegar. Mas quando chega às adegas a quem produz os vinhos, onde há gente mais qualificada a analisar as coisas, está a contar aqui uma grande história porque sabe muito bem que a pauta aduaneira comum não permite que se taxe mais o IVA, com mais IVA um determinado produto importado da União Europeia do que de fora da União Europeia. Portanto, as mentiras são descobertas a um determinado nível. O que eu acho é que mesmo ao nível da grande massa eleitoral, o senhor doutor Paulo Portas tem que parar de criar slogans do lava mais branco ou desse tipo de coisas porque as pessoas percebem que não tem consequência. O que o Rui há pouco dizia, e que é verdade, é que o senhor Topazes Coelho tem que usar durante este período de campanha os argumentos que são verdadeiros e não são demagógicos das promessas feitas pelo Partido Socialista e por este atual governo e que não foram cumpridas e que levaram Portugal a estar na situação em que está. Gostava de mudar aqui para uma outra questão que é também importante, que é a questão da imagem e podemos aqui analisar a forma como os candidatos se apresentaram nos debates políticos e gostava de recuperar aqui uma história que ainda hoje é contada, que quando Nixon enfrentava Kennedy nos debates na rádio, normalmente Nixon era o vencedor. Quando isso acabou por passar para a televisão, foi Kennedy o grande vencedor e que com a imagem conseguiu também angariar mais votos e tornar-se o presidente dos americanos. Que importância que tem a imagem na conquista de mais votos. Bom, para começar, toda esta história também é muito mitificada. É a história dos debates americanos que são mitificadas, tal como o Watergate também é muito mitificado. Claro, foram uma série de quatro debates, esses que houve entre o Nixon e o Kennedy, sendo o primeiro, o que se fala é do primeiro, porque depois ao longo dos quatro até as audiências foram diminuindo e portanto há uma grande concentração em torno desse primeiro debate. Mas a televisão trouxe uma outra força? Trouxe e trouxe principalmente o Kennedy, o que, enfim, comumente se pensa como sendo um dom natural, como uma capacidade de deslizar no palco, como sendo um charme natural que lhe adivinha, obviamente teria a sua cota parte inerente ao próprio candidato, mas foi aprendido, não é? É conhecida todos os cursos e aprendizagens que o Kennedy fez em relação à linguagem da televisão. E com certeza que a sua imagem, muito mais atrativa e mais novo do que o Nixon, o beneficiou certamente. Mas eu penso é que todas estas dimensões que são importantes e obviamente devem ser analisadas desmembradamente, mas funcionam é no conjunto, não é? Porque não podemos dizer que ganhou porque era mais novo, ou perdeu porque era mais velho, ou porque é mais bonito e porque é mais feio. São um conjunto de fatores que funcionam em conjunto e que muitas vezes há qualquer coisa sempre que escapa. Podemos sempre aqui dissecar também, por exemplo, a eleição do Barack Obama, mas eventualmente o essencial escapa, tanto que se fosse repetido novamente, podia não acontecer da mesma maneira, não é? Ou seja, não se podem isolar os fatores. Não se podem. Eu queria contar uma história, porque toda a gente fala desta, porque toda a gente conhece. Eu gosto de contar uma história muito mais interessante, que é muito mais desconhecida, que é de 1992, nos Estados Unidos. O último debate, Bill Clinton, Ross Perot e Bush Pai. Era um anfiteatro com cadeiras altas, daquelas tipos de bar, onde as pessoas se sentam quase encostadas, não se sentam bem. E a última pergunta do debate, em 92, é feita por um senhor deficiente, em cadeira de rodas. Fez a pergunta aos três candidatos, os dois, o Bush e o Perot, normais, e o Bill Clinton faz aquilo que, uma palavra que é muito importante e cada vez mais na política, que é a proximidade. Quando ele faz essa pergunta ao Bill Clinton, o Bill Clinton sai do lugar e vai ter com ele, como se estivesse o homem mais perto dos cidadãos. E isso são questões de imagem, a Rita dizia uma coisa que é verdade. Tanto a questão da imagem, como a questão da mensagem, como a questão dos conteúdos, e quando eu falo de conteúdos, não só dos mídias tradicionais, como dos mídias das redes sociais, fazem um todo. E o todo, quando nós analisamos a campanha, nós podemos, como um todo que nós ainda não falámos, que é a questão do programa. Antigamente, há 20, 30 anos, e há menos, se calhar ainda também um bocadinho, a questão dos programas dos partidos era muito importante. Hoje em dia nós já sabemos que ninguém lê o programa dos partidos. Mesmo os que fornecem e dão ideias para os programas dos partidos em diversas áreas setoriais, depois não os lêem. Porquê? Porque o que interessa nos programas, basicamente, como tem sido visto, têm sido utilizados esses programas para os pequenos lapsos, as pequenas incongruências entre o que foi dito no passado e a atualidade, são essas que são tiradas dos programas. Porque o que conta depois é, como eu dizia há bocado na frase do Paulo Portas, é que o que conta é a mensagem, qual é o gancho fundamental de comunicação que é passado para as pessoas. E um dos problemas do atual PSD, tem sido, infelizmente, para o PSD, e de facto tem-se notado estas diferentes sondagens, algumas mais empatadas, outras um bocadinho mais distanciadas, é exatamente que as mensagens que têm passado para a opinião pública são aquelas mensagens que não ajudam a ganhar eleições. Avançamos. Gostava ainda de voltar a esta questão da imagem, para vos perguntar se em relação ao guarda-roupa mesmo, há uma diferença entre esquerda e direita? Podemos dizer que a esquerda é mais descontraída e a direita é mais clássica? Eu até acredito que neste caso, em Portugal, a imagem, como os dois senhores que falaram antes de mim já disseram, não tem apenas a ver com a imagem física, embora essa imagem física tenha muita importância. Tem importância a forma como os candidatos se apresentam? Completamente. A senhora aqui há pouco dizia, e o Rui também citavam dois debates, e eu vou-lhe dar um exemplo. Se me puser a mim a debater com o Rui, e se o Rui for seu amigo, e a senhora decidir que o estúdio faz o debate de pé, eu fico completamente inferiorizado. Porque são mais pequenas, as pessoas em casa olham logo e veem a diferença. Se o Rui for muito gordo e eu for muito magro, e as senhores aquecerem um bocado mais o estúdio, o Rui fica inferiorizado. António, deixa-me interromper-te só, não leves a mal, do que eu vou dizer, que é uma coisa curiosa disto que ele está a dizer, depois ele passou para outros tipos de análise. Nos Estados Unidos houve há pouco tempo um estudo feito junto dos americanos, em que de facto, de todos os presidentes americanos, em 77% dos casos ganhou sempre o candidato mais alto. Exatamente. O que está aqui em causa é, a imagem tem a ver com tudo isto. Por exemplo, o aquecimento do estúdio fará o mais gordo transpirar e o mais magro estar em pávido e sereno. Este tipo de imagens todas têm que ser pensado antes. E como explicar, por exemplo, que em nove dos dez debates televisivos dos frente a frente, os candidatos tenham escolhido o vermelho e o azul para as gravatas, para as canicórdias? A senhora tem um exemplo próprio na sua profissão. Durante muitos anos nos Estados Unidos houve aquele que foi o ídolo de todos os pívots televisivos, o senhor Walter Conkright, que andou sempre de blazer azul escuro e camisa azul clarinha e uma gravata sóbria. Mas sempre, ele andasse como andasse por baixo, quando chegava ao estudo tinha o seu blazer azul escuro e camisa azul clarinha e apresentou-se sempre assim. Há cores que ficam, vocês com os cromas que têm sempre por trás de vós, que nós em casa aparecem nos cenários fabulosos e às vezes são projeções sobre cromas, etc, etc. Portanto, vocês trabalham com essas coisas todas. Em Portugal há o contrário do que disse. Obviamente que há a esquerda já cansada e velha, aliás às vezes pelo eleitorado, o PCP, é um partido que tende a acabar no futuro, a diminuir com o tempo que passa. Depois há uma pertença esquerda intelectual, que é o bloco de esquerda, que efetivamente... Formal, clássico. Quer dizer, eu acho que o bloco de esquerda é uma desmistificação que se vai fazer ao longo do tempo. A verdade vai vir ao de cima sobre o que é o bloco de esquerda. Mas depois há, do ponto de vista de roupa, como perguntava, há o engenheiro Sócrates que tem momentos em que toca, toca aquilo que em revistas de moda se costumam chamar os metrossexuais, portanto, tanto cuidado ele tem com a forma como se apresenta. E faça uma vírgula no seu discurso, vamos só para um curto intervalo e já voltamos a esse raciocínio. Estamos reunidos a analisar as estratégias de marketing por detrás dos líderes políticos. A reunião continua, mas é já a seguir a uma curta pausa. Fico por aí. Até já.